Pai tá online, o foco é o golpe, sabe por que visão? Que é dia de maldade, é dia de loucura total Nós quer passar aquele cartãozão e ver as folhas subindo lá no alto E contando de milhão, é dia de maldade Chama de genaldinho, pesadão Nós tá online, o foco é o golpe, caralho Que é dia de maldade Esse é o bonde dos aús, se for pra mexer, nós espanta Manda vir que eu tô afim, afaunado, meu bolso tá cheio de onça As piranha nois banca, vai ter vaca na janta E as cachorra brava, deixa que o pai amansa De golpe em golpe, tô mais liso que sabão A telula foi presa, e nós tão bom de não, né? DJ Nodinho, que os prontos tu não viu Tá parecendo o Temer, dando golpe no Brasil Pai tá online, foco é o golpe, caralho Então vai! Olha o volante, não bate a nave Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nave Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nave Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nave Chama essas puta, vem que o pai tá online Olha o volante, não bate a nave Chama essas puta, vem que o pai tá online Os brasileiros acreditam em tudo O volante é só estelionatário Só a 171 destemido Se o mosca é só vapo Já era trampa resumido Chupa cabral por toda São Paulo A família esbanjada o sorriso As bandidas não olham pra regaço Os trampos continuam fluindo Mas tampou muitos anos no cheque Deu pra fazer uma bola de meia Deu pra comprar mançã a capucco E comer mad no estrangeira Quem trapa claro sabe quem mexe Quem mexe claro sabe quem entraba E no fruto da mesma quadrilha O salto é bagunça no sabor Só há o envolvido Naipim de bandido E a picadilha de monstrão É a picadilha de padrão Só há o envolvido Naipim de bondizinho Magal é boladão DJ Naldinho é monstrão E o moleque da comunidade Que tem dinheiro por toda a cidade Ficou rico e os bicô Na internet de Jani vem Multiplicando, só nada de ser aspirando Jogando virou um arento Super R$ 200,00 Vai mantendo o trabalho e trabalhando o camete Isso me torna inteligente E os bala o gol de W vira um gol tete Vai mantendo o trabalho e trabalhando o camete Isso me torna inteligente E os bala o gol de W vira um gol tete É só Raul envolvido, cachorro do mangue Lembra da pane na caixa Nós contamos uma bala Um só contar história Só no ataque voava Dinheiro bem investido As puta tá chamando de rico E o resumo é comigo Só Raul destemido Não só ouvindo os parceiro O resumo tá pago O lucro vem sem erro A Zinfo vira baixo Na net force ao cero Pra tudo falar baixo Férias no estrangeiro Pra te dar os milhões lavados Puxa a Zinfo dos bicos Tudo resumido É só nós sacar Tinha uns anos no sufoco E hoje o Naldinho veio pra forgar Se for jurídica A conta é alta E o saldo vai aumentar Multiplicar tudo Que hoje eu tô na caça Passando em todas as agências Lancei uma BMW Do aro cromado Eu só filmei Pros bico não pousar Sabe que nós tá com o pataco Forgando pra caralho Alô é do golpe Pode falar Onde do Naldinho É só moleque que folga Meu mano capela É profissão perigosa Dia de maldade É profissão perigosa PP da VS É profissão perigosa Meu mano magal É profissão perigosa MC que é o vinho Vai tá online Foca é o golpe Atura só Zagabuna